Pensa Manaus, Rotina, com Marcelo Seráfico. Nove horas e sete minutos, Pensa Manaus, Rotina, de toda a segunda-feira. O sociólogo do Departamento de Ciências Sociais, Talfan, Marcelo Seráfico, está conosco. Traz uma reflexão sobre a situação das periferias de Manaus e também de todo o país. Mas deixa eu cumprimentar aqui o professor. Seja bem-vindo, bom dia. Estamos sem o áudio do Marcelo. Bom dia, desculpem. Agora sim. Eu achei que era só para mim aqui. Não, eu que tinha desligado e não me dei conta. Bom dia, bom revê-lo aqui, com saúde. Bom dia, Samara e a todos os ouvintes também. Bom dia. Professor, o senhor enviou a nossa produção, a poesia É Tudo Bandido, da Juliana Afonso, psicóloga e coordenadora da rede Emancipa, de cursinhos populares em Manaus. A gente vai ouvir aí esse trecho. Vamos acompanhar. Cadê os meninos lá do Belfort Roxo? Polícia que tem um bom coração, um dia se estraga na corporação. E aquela menina que inspira minha rima, estava na escola, estava protegida. Tiro que atravessa a parede, tio? Por que tu me olha como um esnobe? Por que ele é preto? Por que ele é pobre? Talvez se me olhasse com mais empatia, não ia querer atirar na minha cria. São só crianças e muito me espanta a sua covardia. Me diga, doutora, o que é democracia? É ganhar do filho um abraço e um bom dia? Por que tem guarda armada na portaria? Meu filho não pode brincar no quintal, nem sentar no sofá pra assistir pica-pau. João Vitor, menino, vai correr no céu. Aí não tem muro nem homem cruel. Pra tirar tua vida e sequer virar réu. Desculpa, meu filho, contigo falhamos. Mas um dia, um dia, vamos conseguir proteger quem amamos. Relato forte e emocionante, né, professor? De uma realidade de centenas de periferias. Aí a gente fala aqui do Amazonas, do Brasil como um todo. E pessoas vivendo nessa situação. Pois é, Arthur. Eu fiquei muito comovido. Toda vez que eu ouço essa poesia, eu me comovo. E da primeira vez que eu ouvi, foi muito profundo o sentimento despertado. Por várias razões, né? Primeiro porque, como você bem mencionou, a Juliana consegue, nessa poesia que foi editada um pouco pra caber aqui no programa, não é? Ela é um pouquinho mais longa, mas ela consegue fazer da arte uma forma tanto de denúncia, não é? Dessa situação em que predomina a violência quanto uma forma estética de nos sensibilizar pra condição daqueles que experimentam essa violência, não é? Quer dizer, promove alguma coisa que é essencial pra vida em sociedade, que é a empatia. A nossa capacidade de, mesmo não experimentando na nossa realidade específica, particular, determinadas situações, promove a possibilidade da gente se projetar no outro, compreender o outro, se tornar, portanto, sensível pro outro e começar a imaginar formas de viver e de conviver que sejam ou que assegurem, não apenas proteção, que é, nesse caso, veja, a proteção da vida de crianças, jovens que estão sendo assassinados nas periferias, não é? Mas a proteção e a vida de todos, não é? Pra que tenhamos uma vida em que a segurança não seja sinônimo do uso de força, mas seja sinônimo de compreensão, de satisfação das necessidades. Portanto, a poesia reúne qualidades que são, ao mesmo tempo, estéticas e políticas. E ela revela também, me parece, Arthur, uma certa compreensão, ou nos leva a refletir sobre determinadas formas de representação da vida na periferia, que são formas quase que de criminalização da periferia, não é? E formas essas que estão colocadas, muitas vezes, nas páginas de jornal, nos programas de televisão, nas vozes de muitas lideranças políticas, religiosas, empresariais, não é? Que são formas que se traduzem também como maneiras de compreensão de muitos outros segmentos da sociedade, inclusive daqueles que experimentam de maneira mais dramática e trágica a própria violência. Então, essas formas que vão sendo naturalizadas de apresentar os rostos das pessoas acusadas de crime, como se essas pessoas tivessem sido condenadas pela justiça e fossem criminosas. Essas formas de apresentar violência de corpos no chão, estendidos, mortos, sem que nada tenha sido avaliado, como se a gente trabalhasse o tempo todo o esquecimento da violência, o esquecimento da brutalidade, não é? Quer dizer, são formas de representação e de uso da violência que se estendem também em jogos, por exemplo, de computador, não é? Que se estendem em toda uma cinematografia que tem por base a violência. Então, me parece que nós vivemos circundados por esse tipo de situação. E as periferias de Manaus, certamente, mas de toda a grande cidade no Brasil e de uma boa parte das grandes cidades no mundo, estão marcadas por isso, por uma convivência brutalizante com a violência cotidiana e uma convivência que vai sendo progressivamente, de maneira muito perversa, naturalizada por vários segmentos sociais. Ao invés de que nós, como faz bem a Juliana, nos tornarmos mais sensíveis para esses dramas que são experimentados por tanta gente. Então, eu acho que o poema dela é comovente, não é? E faz quase uma provocação, é uma provocação, para que nós lidemos com esse problema que é coletivo, como um problema de fato coletivo, e não como um problema de segurança pessoal, como um problema de polícia, como um problema que pode ser tratado, digamos assim, de forma quase inconsciente, quase reativa. Então, eu fiquei muito, ao mesmo tempo que muito tocado, muito feliz de ter recebido essa poesia. Não é a nossa prática comum aqui no programa fazer isso, não é? Eu estou quase que... Estou seguindo o caminho do Orlando, não é? Que nos brinda sempre com esse tipo de análise e de conteúdo. Mas eu realmente fiquei muito tocado, não é? E achei que valeria a pena, como acho que valeu, dividir isso com os ouvintes, com vocês, não é? Porque nos leva a uma reflexão muito importante. E é importante tocar nesse assunto, não é, Marcelo? Para sair do campo da naturalidade. Hoje a gente encara um assunto grave como esse, não mais como revolta, mas sim sendo natural da nossa sociedade. Ah, é assim mesmo, é pobre, é preto, é indígena. Ah, tem que ser tratado assim. É como a Covid-19, como a gente trata hoje com naturalidade. Perder uma pessoa, duas, três, quatro, dez por dia. Imagine mais do que isso. E ao todo, no Brasil, mais de 400 mil pessoas já perderam a vida por causa da Covid. E a gente trata isso ainda no campo da naturalidade. Hashtag pensa, né? É o que a gente precisa. Trazer um pouco de revolta, não trazer só a revolta dos pais, que sentem na pele essa emoção de perder um filho, de perder um parente, com esses problemas que só se acumulam e a gente vai trazendo para o campo da naturalidade, não é, Marcelo? Isso mesmo, Samara. Eu acho que você fez uma relação perfeita, precisa, com outros fatos que têm sitiado, eu diria, o nosso cotidiano e que têm sido tratados por muitos com naturalização. Então, é muito problemática esse tipo de conduta, porque ele nos coloca num beco sem saída. Quando a gente naturaliza, é como se aquilo fosse um dado fatídico, incontornável da realidade, quando, na verdade, não é. É possível superar esse tipo de situação, mas a superação precisa se dar em termos racionais e compreensivos e não reativos, vingativos ou raivosos, como muitas vezes nós vemos alguns se manifestarem. Eu gostaria apenas, para concluir, de passar as redes sociais da Juliana, que são a arroba Ju Afonso e a arroba Emancipa Manaus, o Emancipa. Então, recomendo àqueles que têm interesse nos conteúdos que ela divulga, que entrem lá e que a gente consiga fazer da arte, como muitos vêm fazendo, tentando, uma forma de provocar a consciência, de refletir e de nos organizarmos também para reivindicarmos melhorias que sejam para todos. Porque, vejam, eu fiz um breve levantamento de informações e, ano passado, foram 100 balas perdidas e encontraram na sua frente crianças. Isso é uma tragédia para a vida de qualquer pessoa. Agora, ao mesmo tempo, essas balas perdidas são supostamente fruto de um conflito entre forças policiais e forças, digamos assim, vinculadas ao mundo do crime. Nessa batalha, morrem pessoas de todos os lados. Mas as grandes vítimas, na verdade, são os trabalhadores, são as pessoas mais pobres, são aquelas que estão colocadas, seja na condição de policial mesmo, muitas vezes, sejam aquelas, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, em Jacarezinho, aquelas que estão colocadas nas periferias da cidade em condições de vida bastante precarizadas, porque isso não decorre da ausência de trabalho, da ausência de luta por uma vida melhor. decorre, na verdade, de uma situação estrutural de um país que tem alimentado cada vez mais suas desigualdades, ao invés de combatê-las. Então, isso é muito duro, e a morte de uma criança vitimada por uma bala perdida talvez seja das coisas mais explicitantes desse país que grita por mudanças que não podem ser encontradas através da violência e da brutalidade. Então, agradeço. O Seraf ficou conosco, a gente que agradece pelas informações, pela análise, pode trazer, sim, outros materiais desse sentido para a gente colocar aqui, trazer essa reflexão para os nossos ouvintes. Um ótimo dia para você, até semana que vem. Muito obrigado, Arthur. Bom dia para você, Samara, e para os ouvintes também. Grande abraço. Bom dia, Marcela. Até semana que vem. E aí